Olá, gente linda! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Keila Leon e é muito bom ter você aqui com a gente. Hoje eu vou falar com você sobre como ser mais atraente. Olá lá, que delícia! Como é gostoso ficar mais bonito, mais bonita. Então hoje eu vou trazer algumas dicas, pulo do gato, pra te deixar mais gato, mais gata. Você não pode perder essas dicas. Então aumenta o som, pega aí sua boa caneta, teu bom bloco de papel e anote as dicas que eu vou te dar aqui, porque vai transformar você, tá? Primeira dica pra você ser mais atraente, banho gelado, minha gente. Banho gelado acelera teu metabolismo. Vai acelerar teu metabolismo, vai queimar a gordura mais rápido e vai acabar com a acne. Banhos gelados tiram a oleosidade da pele. Então se liga nessa dica, porque banho gelado é o banho que deixa seu cabelo brilhoso, que dá aquela turbinada no sistema imunológico, reduz a oleosidade da sua pele, reduz o aparecimento de acne e ainda te ajuda a queimar gordura. Nossa senhora! Ai, eu não gosto de banho gelado, só gosto de banho quente. Meu amigo, a beleza tem um preço, né? A beleza, o charme, o glamour, o luxo, o poder, tem um preço. Então você tem que pagar, chuchu. Não existe essa história de, ai, eu só quero comodismo, eu quero que a beleza caia do céu. Não, não existe procedimento estético sem muita dor. Tem gente que vive criticando as mulheres aí nas redes sociais. Ah, ela fez não sei o quê. Você sabe o nível de dor que a criatura ganhou? Sentiu pra passar por isso? Então, vão valorizar, gente, os esforços, tá? Bom, segunda dica, dê uma renovada no guarda-roupa, né? Porque tem gente que compra a roupa porque ela tá na promoção. Ai, que blusa bonita e tal. A blusa não combina com a pessoa. Compra uma blusa três vezes o tamanho dela. Primeiro, respeite seu corpo. Ó, pra você medir o tamanho certo da camisa, a costura dela tem que estar de ombro a ombro, tá? Saiu desse ombro, chegou nesse ombro, tá correto. Ah, não, compra uma camisa três vezes o tamanho dela, parece uma pessoa desengonçada, jogada, abandonada. Como é que você quer ser atraente com aparência de abandonada? Jogada, perdida, não dá. Então, primeiro, dê uma repaginada nesse seu guarda-roupa. Olha, no meu curso, um curso que eu fiz para os homens, chamado Mentalidade Feminina Revelada, eu dei de bônus a transformação física do homem, né? Lá nesse meu curso tem de bônus corte de cabelo que transforma você, a depender do formato do seu rosto. Barba que transforma a sua imagem combinada com corte de cabelo. As roupas ideais, para quem é magrinho, para quem é gordinho, para quem tá malhado, né? Para quem tá, tá bem, né? Digamos assim, não tá bem gordinho, também não tá magrinho, mas se sente bem. Então, também tem lá. Então, é um verdadeiro personal style esse meu bônus, né? Muda tua imagem, pare de se vestir como um mulambo, né? Porque é uma pessoa abandonada, mulambenta, ninguém quer. Não tem como você ser atraente assim, né? Outra coisa, seja mais interessante. Entenda que ser mais interessante é diferente de ser mais interesseiro. Interessante. Uma pessoa que se veste bem é interessante. Uma pessoa que é inteligente é interessante, né? Use mangas justas. Essa dica aqui, ela é principalmente para os homens. Quando você usa manga da camisa mais justa, mais coladinha no braço, dá aquela impressão que você tá cuidando do físico, né? Você tá cuidando do shape. Faz parecer que seus braços são maiores. Então, quando a blusa tá mais coladinha assim no braço, dá a impressão que você é mais forte. Que aquele tórax é mais viril. E as mulheres olham assim, automaticamente, já sente logo um cheiro de testosterona no ar. E aquilo abala o psicológico. Entendeu? Então, use mangas das camisas mais justas que você vai despertar o estrogênio da mulher que você tá interessado. Entendeu? Sua testosterona vai ter uma elevação assim na psique da mulher. Ela já vai olhar pra você assim. Eita, nós! Eita, uma braça coxada ali. Que delícia! Outro detalhe, que é um detalhe simples, mas que é muito importante. Então, escove sua língua, parceiro. Escovar a língua acaba com mau hálito, tá? Ah, professora Kelly, eu tô escovando minha língua, mas ainda tô com mau hálito. Então, vamos arranjar um Listerine. Vamos arranjar aí um enxaguante bucal. Porque é acachapante. Que delícia você chegar perto de alguém. Que tem um hálito gostoso, tem um hálito de menta, né? Já chama pra um beijo. Agora, uma pessoa com mau hálito, meu Deus do céu. Tem gente que tem a boca que parece que ela comeu carniça. Virou urubu. Tava comendo carniça, meu Deus do céu. A gente não aguenta nem conversar perto de uma pessoa assim. Imagina beijar. É impossível você ser uma pessoa atraente sem ser uma pessoa cheirosa. Perfume é algo assim que eu nem preciso falar aqui, né? Ah, perfume caro, perfume importado. Perfume que vai levar todo o meu salário. Que é isso, gente? Para de loucura. Perfume. É você tá cheiroso, uai. Cheiroso. Agora, o cheiro que você gosta. Quando você tá com o cheiro que você gosta, você passa pela rua, as mulheres viram o rosto assim. Ai, que homem cheiroso. Eu olho nunca na minha vida que eu vi uma pessoa cheirosa passar pra gente não virar e olhar, independente de ser uma mulher. Como é agradável pessoas cheirosas. Mas não uma pessoa que passa tão forte o perfume que você morre de crise alérgica, né? Eu tenho problema alérgico. Então, quando o perfume é forte demais, ao invés de eu achar a pessoa cheirosa, eu começo a espirrar. E vou ter uma crise. É um espirro atrás do outro. Quem é alérgico aí sabe que quem tem rinite não consegue dar um espirro só. Vê um cinto encarreado. Parece que tem a mãe, o pai, o filho. O prime, a gente contempla todo mundo no espirro. Então, se liga, cuide do hálito, do cheiro. E, por último, use acessórios. É bonito um homem que tá ali com um relógio, um cordão, né? Uma pulseira bem transada, algo másculo, né? Nós estamos falando aqui sobre ser atraente. Ah, professora, aquela vez eu sou mulher. Então, algo feminino, gente. Algo delicado. Tudo que é delicado em uma mulher chama atenção. Encanta, fascina o homem. Porque ele traz essa questão, né? Do guerreiro, do másculo, do macho. E quando ele vê a fêmea delicada, linda, suave, isso encanta, né? Isso cria a conexão e a sinergia perfeita entre os dois. Pegou a visão? Ó! Um beijo da professora. E até nosso próximo encontro. Vem te embora ser feliz aqui no canal.